Olha, que um administrador público, que ele erre, todos nós erramos, aí seria Gilmar Carvalho, Antônio, Manoel, agora até o erro, o pecado tem limite. Não se admite o erro contra instituições filantrópicas e instituições como a APAI. Desde outubro, ó, conte aí no dedinho, outubro, novembro, dezembro, do todo ruim. Janeiro, fevereiro, mausso, abril e maio, do menos menos. Oito meses que o Ministério da Saúde repassa a cada mês, 140 mil reais para a Prefeitura, refetuar o repasse para a APAI. 140 mil, a Prefeitura recebe e não tem repassado. É ou não é, Douglas Magalhães? Olha, Gilmar Carvalho, amigos telespectadores, nós estamos aqui na APAI. A APAI, você pensa logo, é quando a gente vem na APAI para mostrar o trabalho que a APAI faz. Hoje a gente tem que mostrar o trabalho que a APAI não está fazendo porque está ruim a coisa. E principalmente porque a Prefeitura, desde o ano passado, não vem fazendo repasse de uma verba de 140 mil reais. É obrigatório, é uma verba federal, mas que a Prefeitura não está fazendo repasse. Por conta disso, a APAI paralisou algumas obras. Isso, paralisamos obras de estrutura, né, justamente para o credenciamento. Existem algumas normas que têm que ser atendidas pelo Ministério da Saúde. Nós tivemos que iniciar, mas não temos que parar, porque nós esperávamos a verba começar a entrar a partir de janeiro, fevereiro, e isso não aconteceu. Então, a verba que está sendo depositada pelo Ministério da Saúde, acompanhamento pelo próprio site do Ministério, desde dezembro, mas retorativo a outubro, então são oito meses sem essa verba vir para a instituição. Agora vem cá, como é que está lá no site do Ministério que essa verba já foi repassada? Isso, em dezembro foi repassada retorativo de outubro, novembro e dezembro. Mas aqui não chegou? Aqui não chegou. Em janeiro, até o exato momento, todos os meses, está lá no site do Ministério, que está sendo repassado para a Prefeitura em torno do dia 10 a dia 12 de cada mês. Olha, João Gilmar, a soma total dá R$ 1.120.000. Muito dinheiro para a APAE. Com certeza, né? Para a APAE, para a instituição que vive de filantropia, com certeza esse dinheiro é um fruto do credenciamento junto ao Ministério e com certeza vai ajudar o tratamento das pessoas com deficiência. Se o dinheiro tivesse aqui, isso aqui seria diferente? Com certeza, isso aqui vai ser a fisioterapia de adulto, junto com a sala de enfermagem, a eletroterapia, que foi pedido, todos os protocolos do Ministério da Saúde para o CER, o Centro Especializado em Reabilitação. Oito meses de atraso? Oito meses. Nós estamos aguardando a contratação para recebimento desse valor. Tá bom. Muito obrigado, Max. Está aí, Gilmar, R$ 1.120.000. Dinheirão para a APAE. Com esse dinheiro, o pessoal faz aqui muita coisa. Inclusive, os mobiliários para essa sala que foi recentemente construída, mas está aguardando esse din-din que a Prefeitura até agora não repassou. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. 140 mil meses, desde outubro do ano passado até maio deste ano. Já estamos em junho. Hoje é dia 8 de junho e até agora nada. A Prefeitura é sempre, bota a bufunfunfa no bolso, mas não é dela. E ela dá o repassa para a APAE.